Grande baixista, mito da nossa cena, independente Bernardo, a gente tem uma amizade de uns 20 anos já também, maravilhoso Garcia também já tem quase 20 anos tocando, Rodrigo Garcia na bateria O Pedrinho, nosso novo integrante aqui, tá acompanhando com a gente Eu já tenho uma amizade de também, por lá, uns 15 anos, né? A gente vai tocar um monte de música do Primeiro Juiz da Armada Porque a gente vai lançar o 25, o Armada 2 Mas pra fazer essa volta, a gente vai tocar um monte do Primeiro Vai lá, Rodrigo Garcia Vai me encher vendo assim, amanhã, um café que eu fiz Pra me lembrar desse suporco, dessa coisa dola que eu não sei Me explicar, vai passando na TV Qualquer bobagem só pra te fazer doer Nem me ator uma hora outra vez Mas quando eu não te vejo, mas sim No silêncio eu não posso me dizer Agora o que eu preciso acreditar É tudo o que eu queria esquecer É tudo o que eu queria esquecer O cara já é um sonho, mas por mais Nem tempo de passar qualquer ação Só o que eu preciso te mostrar É mais o que eu consigo te dizer O cara já é um sonho, mas por mais E se eu preciso acordar É melhor que a gente sair, eu sei Vai ganhar o episódio O que eu preciso te mostrar Só quando uma noite tá feliz Só que eu não te vejo, vai ser No silêncio eu não posso me dizer Agora o que eu preciso acreditar É tudo o que eu queria esquecer O cara já é um sonho, mas por mais Não quero te matar qualquer ação Se eu preciso te mostrar É mais o que eu consigo te dizer É mais o que eu preciso te mostrar Faz tempo eu não te vejo assim O silêncio eu não posso me dizer Agora o que eu preciso acreditar Agora o que eu preciso acreditar É tudo o que eu queria esquecer O cara já é um sonho, mas por mais Nem tempo de passar qualquer ação Só o que eu preciso te mostrar É mais o que eu consigo te dizer É mais o que eu preciso te mostrar É mais o que eu preciso te mostrar É mais o que eu preciso te mostrar É mais o que eu preciso te mostrar